Na humildade Ha, tá bichando ele, pô Que? Show time! Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal De volta então com a nossa série de builds aqui do online Que eu utilizo pra galera aí que me fica me perguntando o tempo inteiro O que você usa? Quais as suas animações? Arremenso, drible, né? Como é que você criou? Então eu tô criando essa série aqui pra mostrar justamente todas as minhas builds aí Principalmente pra stream lá, que eu faço na stream na Jota Play TV Lá na Twitch, link na descrição A galera sempre quando me vê jogando com uma build diferente Pergunta qual é a build Então eu vou mostrar aqui pra vocês a minha segunda build Que é a build que eu mais tenho gostado, é a minha queridinha no momento E eu vou mostrar pra vocês como que eu a criei, certo? Primeiro Já fiz um vídeo sobre ofensiva e treat Vai tá aí na descrição ou no canal se você quiser ver A minha outra build Mas vamos lá, vamos avançar A build em questão que eu tô falando aqui É a 2A Slashing Playmaker Que é o... O gráfico aqui amarelo com vermelho Que é o gráfico de Playmaker com defesa Certo? Bom, aqui tá a parte mais importante dessa build, né? Muita gente cria essa build com 95, de speed 95 da Acceleration, né? Pra ela ser mais rápida Mas lembra da conta que eu falei lá no vídeo do Ofensiva e Treat? Produção, coloque aí no rodapé a conta que eu tô falando Que é da badge da Academia Que é da Jim Wright lá, que dá mais 4 E também no overall 99 da mais 4 também Ou 99.9 mais 5 nos atributos físicos, né? Então você precisa fazer essa conta já Eu já falei, né? Manter a build no 98 é comum É normal, você consegue fazer isso se você joga bem no online, né? Então 97, 98 dá pra manter Então badge da Academia mais 4 Com mais 3 aí do over 98 Mais 7 que você ganha em atributos físicos, né? Então é só fazer a conta básica Com mais 7 você chega no 99 de speed Com mais 7 você chega no 99 de acceleration Com mais 7 você chega no 90 de vertical Essa build eu criei aqui, ó Com esse gráfico de vertical Por quê? Com mais 7 eu pego ali 99 de speed Com mais 7 eu pego 98 de acceleration E com mais 7, óbvio, eu pego 99 de vertical Então diferente desse gráfico aqui Que eu pego 90 de vertical só Nesse gráfico eu pego 99 em 3 coisas, né? Em speed, acceleration e também com vertical, certo? É por isso que eu criei com esse gráfico de vertical Pra pular bastante, ter bastante vertical Pra fazer contestação, pra dancar, né? Pra fazer infiltração, enfim Vocês já entenderam, né? Então vamos lá Eu criei exatamente assim, ó 10 aqui Aqui foram 20 E de defesa eu coloquei aqui somente steel E aqui eu coloquei... De onde foi que eu tirei? Não foi de arremesso, não? Foi aqui talvez... sim Bom, ficou mais ou menos assim, certo? Aqui dá pra tirar também Eu coloco aqui de passe Pra não perder muito Beleza 11 de finishing 10 de shooting, né? De chute 20 de playmake E 20 de defesa Obviamente você pode criar com outras posições Você pode criar na posição de PG Ou de SG Mas... Se você for jogar no teu time de small forward É possível que você precise de interior defense E de block, né? Mas essa minha build marca somente no perímetro Então é por isso que eu tirei interior defense e block Mas preste atenção Se você for jogar de small forward SG Talvez você precise de interior defense E talvez você precise de block também Certo? Então lembra ali da conta que a gente fez Da badge da academia E também dos atributos que você ganha Quando você sobe de... Acima de 95 de over, né? Vamos avançar Aqui é estético Então eu coloco o corpo que você quiser E o tamanho, né? Eu não coloquei 6.3 nem 6.4 Eu fui pra 6.5, né? Porque eu ganhei mais 2 ali de drive and dunk Que já começa com 87 E funciona muito melhor pra mim Pra infiltrar Já que essa build aqui vai ter... O principal dessa build é defender e infiltrar Jogando na isolation, jogando no drible, né? Então eu preciso ser um pouco mais alto Pra infiltrar melhor Na minha opinião Você pode criar de outra forma Outras pessoas podem criar de outra forma Mas essa foi a forma que eu encontrei De criar essa build 6.5 Bom, o peso aqui pode ser No mínimo, não tem problema Então olha aí como é que ficou A minha aceleração Minha aceleração Os meus gráficos físicos, né? Fiquei com 91 de speed E 94 de acceleration vertical Permaneceu 95 Então aquela conta que eu falei Então aquela conta que eu falei Bad da academia Mais 99 de overall Então fica mais 4 Mais 4 da academia Mais 4 do 99 de overall Com mais 8 no geral, né? Então eu fico com 99 de speed 99 de acceleration E 99 de vertical, certo? O braço Eu não recomendo Quase nunca, né? Colocar o braço no mínimo Depende muito Da situação do seu time Né? Mas eu No meu caso Eu coloquei aqui 3 abaixo do mínimo, né? 1, 2, 3 Que foi ali Então 68 de 3 pontos 86 de bom render Pra ter speed De bucha ainda Pra driblar, né? Defende muito bem ainda Perdeu só menos 1 Ele de steel Mas ainda é muito bom, né? Lembrando que eu vou ganhar Mais 4 aí Quando eu chegar no 99 Então vai chegar Ali no 89 de steel, né? Vai chegar no 89 De perímetro defense 89 de lateral quickness, né? Vai chegar no 91 De driving dunk Vai chegar no 72 De 3 pontos 77, né? De mid range Tô fazendo a conta certa, né? Acho que sim Vai chegar no 90 De ball handler, né? Então assim Você precisa criar Sua build Pensando no mais 4 Do overall Ah, Jota É difícil manter o 99 98 É completamente possível É muito tranquilo Manter o 98 de overall Então é só você jogar carreira E aí você joga no online Se você cair Volta pra carreira Bota no 98 de novo Dá pra manter o 98 tranquilo 99 é realmente difícil Mas o 98 dá pra manter O takeover que eu coloquei Foi o takeover De playmaking Por quê? É uma build que funciona Muito bem E funciona muito bem Driblando na ISO, né? Então ela pega um speed boost Pra driblar muito alto Pra quem não sabe O que é speed boost É quando você consegue É... Fazer combos de drible, né? Colocar um drible Depois do outro Depois do outro Depois do outro E ficando cada vez mais rápido Aí com a sua build Então você precisa ter 86 ou mais de ball handling, né? E precisa ter também Um jogador mais rápido Com quick step alto Com bastante drible Enfim Isso funciona muito bem, né? Nos outros showcase Você tinha até Animações de speed boost, né? Quando você driblava Você arremessava melhor Fazia coisas melhores Nesse showcase Não sei se isso tá funcionando assim Porém O speed boost Que a gente chama aqui Ou pelo menos eu me refiro É quando você consegue Fazer vários dribles Sem perder O ball handling Sem perder É... O controle da bola Certo? Nesse caso Eu coloquei Takeover de playmaker Mas eu também Recomendo demais O takeover De slasher Pra esse caso aqui Qualquer um que você colocar Você vai tá muito bem servido, né? Então aí tá 2A slashing playmaker, né? Comparação ali com Steve Francis John Wall E Russell Westbrook É a minha build Queridinha no momento Eu tô gostando muito De jogar com essa build Ela tá no 92 ainda Eu tenho jogado com ela Na stream Segue lá Jplay TV Sempre que eu jogo Na minha live Ou na live de amigos Eu sempre jogo Com essa build 92 ainda Vou mostrar pra vocês Daqui a pouco E ela tem saído Muito bem Caímos aqui então Na nossa build, né? Como eu falei Ela tá 92 ainda Eu criei ela recentemente Eu não upei ela Completamente Mas aí tá Nossa 2A slashing playmaker A defesa dela É insana É insana Por quê? Porque ela é muito rápida Essa build É uma das builds Mais rápidas do jogo Junto com a puro playmaker E ela defende muito bem E ela defende muito bem O lateral quickness dela 85 É absurdo de rápido Pra marcar É muito bom O ballhanger dela É muito bom também E enfim O drive and dunk Nem se fala Ela pega dunk de contato E eu já posterizei com ela Coloca aí produção Já posterizei com ela E ela fica muito boa Pra jogar no online Então você tem que ter em mente Que alguns meses atrás Eu até falei Que ela não é muito boa Pra nós brasileiros Porque nós jogamos com delay Por quê? Porque o arremesso Não fica tão bom O arremesso não é Tão confiável É arremesso de situação Você precisa arremessar No catch and shoot Precisa arremessar Quando você estiver No corner ali Paradinho Mais sozinho Não dá pra você criar arremesso Como a last Como a offensive treat Ou como a play shot Mas o arremesso dela Até que funciona Quando você está Nessas situações Que eu falei Paradinho Hot zone Corner Catch and shoot Funciona bem sim Certo? Bom A conta que eu falei ali Então da speed Eu já estou com mais 4 Vou mostrar pra vocês aqui Que aqui eu também tenho A badge da academia Então eu fico mais 4 em tudo Como vocês podem muito bem ver E as minhas badges No momento Eu ainda nem aumentei todas Elas estão assim Eu fiquei com 11 de finish São essas que eu tenho utilizado Eu peguei 10 de arremesso Que eu ainda nem utilizei Tá vendo? Eu coloquei corner aqui Porque essa build Eu arremesso mais do corner Ele paradinho e tal Certo? Playmaking Como é que está No momento Eu devo aumentar mais Assim que eu conseguir Aumentar mais Abrir mais badges E de defesa Então nem se fala São badges Que eu pego No hall da fama Eu vou usar bastante Todas essas badges Que já estão Certo? Essas são minhas badges Então Minhas badges não Eu utilizo aqui Na two ways Last playmaking Eu não costumo Eu não costumo usar Animações diferentes De build pra build Até porque Eu já fico acostumado A utilizar a build E tal Mas nesse caso aqui Eu estou utilizando Diferentes Por causa daqui Que o step hall da fama Mas isso aqui Eu O behindback Por exemplo Eu uso o mesmo nos dois Pro 2 também Crossover Eu uso o mesmo nos dois Aqui o size up Eu posso até mudar Aqui pro Iverson Pra ficar parecido Com o outro Então enfim O move spin aqui também O basic 1 Que eu uso lá No offensive treat Então Isso muda bastante O jumpshot aqui Como eu ainda não abri A opção de criar O próprio jumpshot Eu sempre fico mudando Aqui entre o 29 Eu gosto muito O 38 Ou o 98 Certo Isso vai também Do seu gosto As bandejas aqui É sempre a mesma A dunk aqui Praticamente a mesma também E aqui também tem As dunk de contato Elite Como eu falei A lay up Elite E a dunk de contato Também Contact dunk Também Elite Certo Porque tem 87 De drive Dunk E pode acreditar em mim Essa build Danca demais E se você criar ela No vertical Que eu falei lá no começo Pra você pegar 99 de vertical Aí meus amigos Sai da frente Porque vai dunkar Muito Vai pular Muito E vocês vão ver Que vai fazer Uma diferença absurda No seu jogo É isso aí então Rapaziada Esse foi o vídeo Então da True Slashing Playmaker Que é uma build Que eu tenho gostado Muito de jogar Apesar dela não Arremessar tão bem Que é o ponto fraco Dessa build Como eu falei É arremesso de situação Paradinho Do corner Cravadinho Com dimer E tudo Mas No resto No resto No driving dunk Dela Na infiltração Na armação de jogo No drible Principalmente Na defesa Na velocidade É uma build Que é absurda Todo mundo Tá migrando Pra essa build Todo mundo Criou essa build Algum momento Do 2K O Paul Boisin O Lamont Todos os caras Que vocês conhecem Jogam Ou já jogaram Com essa build E é uma build Extremamente apelona E como eu falei É uma build Pra você armar Driblar E principalmente Infiltrar Se você não arremessa Muito bem Eu não recomendo Você criar Porque você vai passar Raiva com essa build Se você quiser Arremessar toda hora Criar arremesso Toda hora Arremessar marcado Você não vai conseguir Bom Eu espero que ela Arremesse melhor Quando eu estiver no 99 Com ela Ou pelo menos no 98 Que aí eu vou ganhar Vou subir pra 72 De 3 pontos E vou subir pra 78 De mid range Então ela vai arremessar Muito melhor aí Quando eu passar De 95 de ouve Mas no momento É o que tem pra hoje Certo rapaziada É isso então Espero que vocês tenham gostado Essa foi a minha Two ways last game playmaker Duas builds aí Que eu recomendo A ofensiva 3 do primeiro vídeo E agora Two ways last game playmaker E eu vou mostrar as outras Também que eu utilizo Sempre aí Dos modos online E já tem inclusive Vídeo no canal Jogando com elas Certo Tô ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu E Fui Tchau 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 Tchau